Salve, muito boa noite, semana muito triste, né, carregada de tragédias e de muita movimentação também na política. Eu sempre digo aqui no Frente a Frente que a sua vida é regida pela política, né, e a gente vê também a presença da política nas tragédias. São decisões políticas que provocam tragédias ou não. Nós estamos aqui hoje com o deputado Zé Silva, ele é do Solidariedade de Minas Gerais. Está no terceiro mandato, tem muita experiência aqui no Congresso Nacional, principalmente em articulação para definir projetos aí na área de meio ambiente e na área de agricultura. Nós temos aqui o WhatsApp do Frente a Frente que você pode mandar a sua pergunta para o deputado Zé Silva. Anote aí, 61-98-369-5236. Vou repetir, 61, né, o código, 98-369-5236. O deputado Zé Silva, ele é coordenador do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, a comissão, para avaliar barragens. Houve, nesse caso de Brumadinho, um alerta muito forte, né, outras barragens, não só de mineração, mas também barragens para hidrelétrica e tal. Existem outras barragens que oferecem riscos, deputado? Existem sim, só Minas Gerais. Nós temos lá Barão de Cocás, que já no final de semana, como a Denise dizia, no final de semana da tragédia, né, Denise? Infelizmente, a população de comunidade tiveram que sair, só que depois nós fomos verificar que o tempo que eles teriam para sair se acontecesse uma tragédia não dá praticamente sair dentro de casa, de 8 a 10 segundos, né, então, é falta de respeito com a vida humana. Temos também Itatiaíussu, que já é outra mineradora, que também a população deixava suas casas, né, e depois foi feita uma averiguação, eles voltaram. E onde que é esse? Itatiaíussu, todas na região metropolitana ali de Belo Horizonte, próximo de Belo Horizonte, tem Nova Lima também. Então, é uma área bastante populosa. Muito populosa. A de Nova Lima, para você ter uma ideia, já é uma mineração, uma cava de mineração já, e ela foi, não está em operação. É Morro Velho? Ela tem um outro nome lá, sabe, não é Morro Velho, não, que ali, primeiro, além da tragédia, ela consegue impedir a questão do abastecimento de água em toda a região metropolitana, mais de 3 milhões de pessoas. Tem Congonhas, que ela fica exatamente... É Congonhas, eu vi a imagem. Nem não é acima, em cima da cidade, você vê acima, né? Então, a população, no final de semana, uma hora da manhã, tinha mais de 2 mil pessoas reunidas, a população discutindo quem que fica tranquilo depois que isso acontece, né? E tem Paracatu, que já é uma outra realidade, já no Noroeste Paulista. Essa de Paracatu já é uma outra exploração minerária e usa ali muitos produtos químicos, por exemplo, né? Isso, evidentemente, que é uma das próximas que a comissão vai visitar, que nós vamos... Estão tratando a tragédia de Brumadinho, mas, ao mesmo tempo, atentos... É uma região de muita produção, né? De leite, de... É, mas o mais complicado, assim, claro que o mais complicado é a questão das pessoas, né? Mas ela vai diretamente para o Rio São Francisco. É o Rio da Integração Nacional. Aí, a nossa preocupação... Não seria o que o Rio São Francisco não se transforma no Rio da Integração da Tragédia. Isso não pode acontecer. Aqui nós já temos algumas perguntas aqui no Twitter, Zé Mário. Só para complementar, mas oferece ou não riscos? Olha, há denúncias e nós estamos já... O governo federal tem um comitê de crise, né? Ele já definiu e estão fazendo essa fiscalização em algumas barragens que já tiveram as denúncias e que há risco, né? E que há risco. Então, só não tem como afirmar a magnitude desse risco. O ministro da Integração Regional, do Desenvolvimento Regional, aliás, estive com ele, estava o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, Agente Nacional das Águas, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que nos apresentaram lá que só para verificar e corrigir os possíveis danos de barragens, não de rejeito de mineração, mas de abastecimento de água, vocês têm... Onde se chama Jô Casinho, ela, se acontecer qualquer tragédia com ela, e ela está com a recuperação dela, está no meio da obra, ainda faltam 50 milhões, ela, toda a Grande Recife ali também será atingida. Aqui tem algumas perguntas já no Twitter, Emílson Costa, obrigada pela sua participação. Ele quer saber, ele disse que quando acontecem escândalos de corrupção, de negligência fatal em grandes empresas privadas, que é o caso aí de Brumadinho, nos Estados Unidos, com base em legislação, o governo federal pode gestar a substituição do controle acionário das empresas, por que não temos uma legislação assim no Brasil? Como é que o nome tem? Emílson Nunes Costa, ele é do Rio de Janeiro. Olha, Emílson, eu disse aqui inicialmente, e um dos nossos objetivos desta comissão é exatamente, então, a legislação que não seja leniente. E eu disse que o próprio centro de diagnóstico lá do Ministério Público de Minas Gerais, que acompanha a barragem de Mariana, inclusive o promotor que acompanha lá há três anos dessa tragédia que aconteceu em Mariana, ele fala exatamente, o Brasil não tem uma legislação que permita, não só vida não tem preço, não tem jeito de você indenizar a vida, mas de punir com rigor os culpados. E nós não temos nenhuma dúvida, né? Nesse crime de Brumadinho, criminosa é a Vale. Então, não tem que apurar. Eu conversava com alguns advogados que diziam o seguinte, que não dá para penalizar as empresas, eles querem penalizar os CPFs. Hoje, por acaso, também, a deputada Joyce Hasselmann, na tribuna, ela dizia, eu quero saber o CPF, eu quero saber quem foi que autorizou, quem foi que fez esse laudo, quem não levou o laudo, que tem um relatório que foi publicado pela Folha de São Paulo, dizendo que a barragem oferecia riscos. E por que quem foi que desprezou essa informação? A comissão vai chegar a isso, ou isso só mesmo uma CPI para obrigar as pessoas a levar essas informações? Não, primeiro o seguinte, ela tem razão, porque empresa não toma decisão, quem toma decisão são pessoas, né? O senhor também concorda com isso, que é preciso separar a empresa, o CNPJ do CPF, nesses casos? Não, nós queremos a Vale forte, a Vale explorando as nossas riquezas com sustentabilidade e gênero emprego e renda, agora a gestão, o CPF, mas também não é só a empresa, quem está nas empresas não, tem também o Estado, o poder público. A omissão de não ter infraestrutura e equipamentos modernos de fiscalização é responsabilidade também das pessoas, da Agência Nacional de Mineração, do Governo Federal. Então, Emílson, a legislação brasileira hoje não permite o que acontece nos Estados Unidos, por isso que eu citei aqui, Estados Unidos, Itália, África do Sul, citei o Chile, Austrália, que são países, os primeiros que eu citei, que tiveram esses desastres e as normas, os protocolos, as leis, permitem as intervenções. Inclusive, na comissão, Denise, há sim, já com toda tranquilidade, a propósito de intervenção. Pois é, mas é muito complicado, porque parece que uma coisa que ninguém sabia, mas sabia, todos já ouvem esse debate aqui no Congresso. A pergunta é do Humberto Nunes, que é daqui de Brasília. Obrigado, Humberto. Ele quer saber o que os deputados e senadores podem fazer para evitar outras tragédias iguais à de Brumadinho. Olha, Humberto, o que o Parlamento, o Zé Maria falou desde o início, que a política é que move as nossas vidas. Se você tem melhor saúde, pior saúde e todos os benefícios que você tem para ter qualidade de vida. Então, o que os deputados têm responsabilidade, não, o que eles podem, é que nós temos que fazer, é exatamente fazer uma lei que não seja leniente. Depois de fazer essa lei, nós temos que fiscalizar. Então, o primeiro eixo da comissão é nós queremos fiscalizar os órgãos responsáveis, que é a Polícia Federal, o Ministério Público, se realmente eles vão apurar o crime e punir os culpados. Esse é o primeiro ponto. Para que de Colatina, no Espírito Santo, meu nome é Ângela e sou de Colatina. Hoje a população da minha cidade, nós fomos vítimas da lama da Samarco, né, e continuamos a beber água e a cozinhar com água mineral, tendo em vista que já se passaram alguns anos e nada foi feito. O prefeito da nossa cidade fala que a água está potável, pronta para consumo, mas não acreditamos nisso. Qual a medida dos moradores que devemos fazer? Olha, Valadares está na situação mesma de Colatina. Valadares tem mais de 200 mil habitantes. É o caminho da lama amarela. É o caminho da lama amarela, são 39 municípios da lama de Mariana. As pessoas tomam só água mineral e o pior, eles criaram a fundação. Por isso que... A fundação renova? Renova, mas nós estamos chamando de fundação enrola, né? Na verdade, não é renova, né? Enrola. E chegou quando os prefeitos, eles definiram um montante de indenização dos municípios. Quando o prefeito foi assinar para fazer o acordo, ele teria que abrir mão de não apresentar nenhuma ação na justiça antes e no futuro contra a empresa, que é a Vale também e a fundação. Então, realmente, a lei, ela não dá segurança hoje para a população. E aí, hoje, a gente... Inclusive, eu ouvia lá no Congresso alguns parlamentares que se tivesse uma multa tão grande que eles tivessem... Casos como o de Brumadinho não teriam acontecido, porque eles iam fazer as contas e iam verificar que o melhor mesmo era pagar a multa e fazer depois o que fosse, botar o que fosse mais moderno ainda, que fosse caro, do que ter que repetir o pagamento de uma multa como essa, como essa até o risco de fechar a empresa. O senhor concorda? Eu concordo. Eu acho que não é assim, não é momento nem de filosofar. Mas quando acontece isso, infelizmente, aquela história do poeta, a lição, a gente sabe de cor, só falta aprender. E para aprender, nós não temos o que inventar. Eu tenho feito esse debate... Beto Gerdes, não é? Sim, um grande mineiro. Eu tenho feito esse debate no sentido seguinte, de ser mais engenheiro nesse momento, mais engenheiro, que já que é um crime tecnológico, do que só tratar da legislação. Porque eu faço essa pergunta, já que eu gostaria de me responder, por que esses países tiveram catástrofe e nunca mais... O que eles fizeram diferente? É trazer para cá essa legislação. Você citou em relação às empresas que fez o Acordo de Leniense, né? Eu disse que a Austrália, o Chile, a Austrália tem um seguro. Se vai instalar uma mina, uma cava de mineração em qualquer lugar, impacta. Dez hectares, cem ou vinte hectares, imediatamente já tem um seguro por hectare pago. Tem aqui uma pergunta. Sou professor, é Deusdete Bispo da Silva. Ele é de Guarulhos. Obrigado, Deusdete. Ele disse que isso é fruto da política de privatização. E manda aqui uma poesia que morre gente, morre a mata, morre o bicho, morre o mundo, mas a ganância humana sobrevive. A história se repete e haverá justiça. Aí ele pergunta, faz elogios aqui ao programa, obrigado, Deusdete. Mas tem a ver essa história de privatização? Ou se estivesse nas mãos do governo, seria a mesma coisa? Olha, eu não sou a favor nem do Estado máximo, nem do mínimo. Tem que ser o Estado necessário. Mas eu acho que o Brasil, o governo, não tem que ficar fazendo exploração minerária, não. Acho que ele tem que conceder realmente, cobrar caro, como a Denise disse, né? Tem multas caras. Tem uma concessão, né? Então, eu acho que, não acho que a saída, se a Vale fosse... Lá no caso de Mariana, deputado... Só voltar um pouquinho. Claro que a Petrobras é nossa, né? No movimento estudantil, no final dos anos 80, falava isso, né? Petróleo é nossa. Petróleo é nossa, a Petrobras veio de amarela. Mas será que se a Vale tivesse aí, será que ela não estava na hora já também, igual a Petrobras? Quebraram a Petrobras? Eu não tenho dúvida. Então, por isso, eu acho que o caminho não seria que a Vale não tivesse sido privatizada. Na tragédia de Mariana, outra tragédia, houve um forte debate, uma defesa ali. Se a Vale fechasse Mariana, a cidade sofreria as consequências. Se quebrasse a Vale, não só Mariana, outros municípios e tal sofreriam. E desta vez, não tem esse debate mais, né? Não, mas tem sim esse debate. Claro que ele não é o principal eixo do debate. Eles ficaram com vergonha de voltar a esse assunto. Não, mas o debate é o seguinte, é aquilo que eu falei inicialmente. Nós queremos, aí, o CNPJ da Vale, forte fazendo a mineração, a exploração minerária, com responsabilidade, com sustentabilidade. Tanto por Madinho, como Mariana e as outras cidades, tem no mínimo 80% da sua riqueza vindo da riqueza mineral. Não é porque houve negligência... Mas municípios sobrevivem disso. Pela negligência dos gestores da Vale, dos gestores públicos, né? Não é esse o caminho. Então, naquele momento, gerando riqueza, né? É verdade. Eu não sei se foi a FIENG, mas ontem, lá em Minas, alguém chegou a afirmar que o prejuízo, se fechassem as mineradoras, porque houve aí um primeiro movimento para isso, o prejuízo seria de 23 bilhões de reais para o Estado, só de saída. Como é que resolve isso? Só de arrecadação. Não, não. Só se a gente pensar o seguinte, 16,7% do PIB industrial, você vê, eu pegar praticamente, dividir por 5 a riqueza da indústria brasileira, eu estou tirando isso, então... Fora esses divisas, né? Porque o Brasil é um forte exportador. Ou seja, então não é acabar, tem que aprender a fazer melhor. Sim, tem que aprender. Aquilo que nós... Vou repetir aqui, né? Por que que outras nações conseguiram fazer leis tão fortes? Agora, deputado, como é que... Desculpa interromper, mas já interrompendo. Como é que faz com essas bombas, relógios que estão colocadas, aí o senhor mesmo falou, tem em Congonhas, tem em Paracatu, Barão de Cocás. Barão de Cocás. Ou seja, são tantas cidades que têm essas barragens de rejeitos, como é que faz para resolver isso e tirar, dar mais segurança para essa população? Olha, Denise, o prazo, pelos especialistas, pelos técnicos, nós vamos realizar já 12 audiências públicas agora, até o final de março, no máximo. Espero que dentro de um ano é possível, eu vou chamar de desmobilizar, esse tipo de barragem. Porque já tem mineração, grande parte de mineradores que estão fazendo. A exploração a seco. Então, existem tecnologias de fazer sem ter essas barragens. Essas que estão inativas e já foram utilizadas ou em atividade, durante um ano, nós queremos fazer um cronograma, aprovar e que seja cumprido de desmobilizar essas bombas relógios. Mas dá para segurar? Ou seja, dá para garantir que até lá não acontece nada? Olha, essa é a resposta que nós queremos ter com a comissão. Mas eu acredito que há tecnologia, sim, de fazer isso. Não pode saber que a bomba vai estourar e ficar esperando a bomba estourar. É preciso interromper a reclusão dessa bomba. Ok, nós vamos para mais um intervalo. Eu convido você a participar do nosso programa, a ficar aqui com a gente. Você pode mandar a sua pergunta ou para o meu Twitter, arroba Deni Rotenburg, ou para o WhatsApp, que está ali na mão do Zé Maria Trindade. É o nosso WhatsApp de Brasília, 619-8369-5236. Repetindo, 619-8369-5236. Aguardamos a sua participação e não saia daí que nós voltamos em dois minutos com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto